Quem vem lá pra investigar Tudo que há de belo que essa terra nos dá É a Rosinha Nossa amiga fiel Que nunca esquece Das coisas do céu Bichinhos e plantinhas todos reunidos Um mundo de aventura pra gente brincar Devemos tudo isso ao nosso pai eterno Juntando as mãozinhas todos a rezar E vem com a gente Vamos voar E o pai eterno Vai nos ajudar Bichinhos e plantinhas todos reunidos Um mundo de aventura pra gente brincar Devemos tudo isso ao nosso pai eterno Juntando as mãozinhas todos a rezar E vem com a gente Vamos voar Que o pai eterno Vai nos ajudar Não sei se euabe Vem com a gente E vem com a gente Ematedral miz E vem com a gente Vamos do 초